Olá pessoal, olá você nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube Giripoca da Positiva, diretamente de São Geraldo do Araguaia. 19 de junho de 2022, trazendo atualizações da obra de construção da ponte sobre o rio Araguaia. Hoje domingão, né? Hoje dia bem ensolarado em São Geraldo do Araguaia. E aí você está vendo as imagens da obra de construção da ponte sobre o rio Araguaia, onde que está em obras aqui no lado do Pará, a questão da colocação das vigas para que possa ser feito o tabuleiro da ponte sobre o rio Araguaia. Essa ponte terá 1.720 metros de extensão, ela foi iniciada em abril de 2020, as obras estão a todo vapor, as obras não param. É uma obra do governo federal, o presidente Jair Messias Bolsonaro, trazendo desenvolvimento para a nossa região há mais de 50 anos, que se vê falar que essa obra seria iniciada aqui no rio Araguaia, na divisa do Pará com o Tocantins, na BR-153, e muita falação e nada de obra a se iniciar. Mas com o presidente Bolsonaro é diferente. Em abril de 2020, o ministro Tarcísio de Freitas meteu a sua canetona bique e de lá para cá o trabalho iniciou e não parou mais, né? Já passa dos 50% de todo o tabuleiro da ponte já feito a concretagem das lagens. Do lado do Tocantins, está do vão 26 até o 44, já está completo todo o tabuleiro e feito também a concretagem. E agora a equipe está concentrada no lado do Pará, na colocação de viga e as vigotas e depois vem a laja e depois vem aquela ferragem para que possa ser feita a concretagem. Aqui nós estamos sobrevoando as margens do rio Araguaia em São Geraldo do Araguaia. Você está vendo aí o Porto da Balsa, né? E a movimentação, a rotina diária para quem precisa fazer a travessia de um lado ao outro, por quem passa pela BR-153 aqui em São Geraldo do Araguaia e também Xambeuá sabe como que é difícil e perca de muito tempo para fazer essa travessia. Aqui você está vendo a imagem da obra da ponte. Hoje, ontem, no sábado, 18 de junho, eles lançaram mais uma viga, a sétima viga do lado do Pará, no vão 10 ao 11, 10 ao 11. Então, você está vendo aí nas imagens, a gente vai sobrevoar até Xambeuá no Tocantins. Tem mais outra viga pronta, já amanhã eles vão retirar, amanhã segunda-feira, eles irão retirar as formas e colocar ela também aí do vão 10 ao 11. Dos 44 pilares que a obra da ponte tem, já está concluído 90%. Está faltando apenas agora o pilar 17, o 23, o 25. Esses são os pilares grandes dentro da água, tá? E aí você vê, ó, claridade da água, você vê a areia no fundo do rio aí, né, sobre os pilares. No mês de agosto, esse local aqui vai virar tipo uma praia, que é a ponta da ilha. Essa ilha que a gente sempre mostra aqui na obra da ponte do rio Araguaia, esse rio lindo, maravilhoso. Aqui você está vendo o pilar 17, as máquinas aí, onde o pessoal está trabalhando. E no meio do rio, eles estão trabalhando no apoio 23 e 25. Lembrando que o 23 é aquele pilazão gigante que tem quatro pilares, né? Ele é o do meio do rio. E aí no meio do rio, você também está vendo aí, ó, o refleco da areia. O rio aqui, ele é baixo, a água, ele não é fundo. O rio Araguaia está baixando bastante. É, no mês de julho, agosto, setembro, vai ficar mais baixo ainda. É, dá de ir quase no meio do rio, andando com a água na cintura. Isso mesmo. No mês de agosto, setembro, dá de você ir quase no meio do rio com a água na cintura. Mas você viu que no inverno, ele enche bastante, né? Então, esse rio é muito largo. E como se diz, nós estamos agora sobrevoando o lado do Tocantins, do vão 26 até o 44, aí sobre o canteiro de obras também. Onde que todas as lajes, as vigotas, elas são feitas nesse canteiro aqui e transportadas para São Geraldo, onde que está sendo colocado aí as vigotas e as lajes. Você em todo o Brasil, ligado, conectado com Giripoca da Positiva, diretamente de São Geraldo do Araguaia para o Pará, o Brasil e o mundo. E aí Tocantins, Tocantins, Tocantins. Tocantins, Tocantins, Tocantins. Tocantins, Tocantins. Tocantins, Tocantins. Tocantins, Tocantins. Tocantins, Tocantins. Tocantins. Tocantins.